Chegamos na nossa segunda aula, onde eu vou mostrar aqui a melhor maneira de você trabalhar na marcação da 0 e na marcação da 1 e também na navalha, né? Que aí vai dar o resultado do degradê. Lembrando que na primeira aula eu passei todos os macetes para você fazer essa base perfeita, quanto subir com a 1, como fazer essa curva da simetria. E você que está conosco aí, já gostou, já deixa o seu like nesse vídeo para fortalecer o canal e para crescer. Quem não é inscrito, se inscreve aí e vamos lá, tá bom pessoal? Então a aula aqui vai ser direta, uma websérie rápida, com conteúdo para te ajudar a evoluir aí no degradê, que é o corte mais difícil. Lembrando que a nossa primeira aula foi sobre a base, a segunda agora tirando as marcações. E a terceira aula vai ser a aula para fechar com chave de ouro, vai ser a aula que eu vou pigmentar esse degradê, vai ser bem detalhado, você vai aprender como deixar esse degradê pintado de preto aí para realçar bastante, tá bom? Qual marcação começa? Fica a teu critério aqui, tá? Você pode começar pela marcação da 1 ou pela marcação da 0. Porém, para quem está iniciando, eu sempre recomendo começar pela marcação da 0, a marcação de baixo. Por qual motivo? Porque aí você vai ter a linha da 1, que é essa linha aqui de cima, superior. Com uma linha limite, para você não invadir com a máquina, para você não subir muito. Então nós vamos vir aqui primeiro com o pente meio, lembrando que está na 1 baixa e aqui está na 0 baixa. Pente meio, regulagem baixa, nós vamos usar ele na função para clarear, função baixa aqui, bem rente a pele, para poder clarear a marcação. Então nós vamos subir aqui, com ele na baixa, até a metade do que eu subi com a 1. Ó, tá vendo? Até a metade, ó. Como é para clarear, você pode fazer rápido, ó. Fui, voltei, até aqui em cima da orelha. Olha como eu estou fazendo rápido. Olha como praticamente já clareou, tá vendo? Só que tá vendo essa linha que ficou aqui em cima, é quase uma linha meio que invisível aqui. Eu coloco na regulagem meia do pente meio, ponta da máquina, movimento em C, eu já vou conectar. Fechou? Olha lá como já conectou. E lembrando que esse vídeo é em oferecimento à comunidade de barbeiro Barbosa. A melhor comunidade de barbeiros para que você possa aprender e evoluir do mundo. Onde você tem mentorias ao vivo, diretamente comigo. Baixa clareou, regulagem bem, regulagem alta, conectou. Por que, pessoal? Por que essa comunidade? Que é o lugar onde realmente ali eu estou ajudando as pessoas a alcançar os resultados que eu tenho alcançado com a barbearia em pouco tempo. Lembrando que eu comecei em 2016, me formei em 2017. Em pouco tempo aí, a gente está alcançando grandes resultados aí, graças a Deus, e o esforço do nosso trabalho. Tá bom? E estamos ajudando milhares de pessoas através do nosso conhecimento. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo também, para te ajudar. Olha como clareou bem essa marcação. Então, a função do pente meio aqui é clarear e já conectar. Acabou. O pente meio está na minha mão aqui, só de migué. Mas já não vou mexer mais nele. Agora eu vim na zero baixa aqui, ó. Só com a pontinha da máquina. Olha só, o cabelo fino sai com mais facilidade. Olha o movimento. O movimento curto. E aí eu já elimino essa marcação, já gerando conexão. Coloco na baixa e também na regulagem meia, que vai gerar conexão com o pente meio. Mas eu não vou chegar nem na metade. Por que? Na metade foi o que eu já trabalhei com o pente meio. Olha como já tirou a marcação. É rápido e prático e fácil, né? A mesma coisa aqui atrás. Aqui atrás normalmente costuma ser um pouco mais denso o cabelo, né? Porque é um cabelo que... Qualquer cabelo, né? Na nuca, ele tem mais cabelo, mais densidade, mais volume. Então eu tenho que subir um pouquinho mais, ó. Na baixa, coloquei na regulagem meia. Pontinha da máquina, movimento curto em C. Regulagem alta agora, porque aqui eu estou usando a alta e na lateral não usei. Porque aqui tem mais cabelo. Aqui eu estou vendo que tem necessidade. Com a alta eu subo bem, porque o que corta é a lâmina de dentro aqui. Não é a lâmina de cima. Não é a lâmina de lá em cima. É essa lâmina que está aqui por dentro. Olha que bacana. Como sumiu a marcação com facilidade. Então, você sabendo utilizar a função do pente meio. Você vem na zero aqui e consegue tirar com facilidade. E o bacana de começar pela zero é que você preserva esse tom mais escuro. Principalmente quando você quer realçar, pigmentar, igual nós vamos fazer. Agora, você está vendo que eu estou gravando direto? É para mostrar a realidade mesmo, sem corte, sem edição. Agora nós vamos ir para a próxima marcação, que é a marcação de cima. E eu vou começar com o pente 2. Já troquei a escovinha pelo pente normal, né? Que é o pente que eu gosto de trabalhar no cabelo maior. 2 alto, ó. Movimento em C. Que agora eu não quero reduzir muito o volume aqui. Eu quero só trabalhar nessa marcação para conectar ela. Que esse cabelo um pouco maior aqui vai até ficar bacana no ato da pigmentação. Tá? Que vai ser o terceiro vídeo. Então, fica ligado aí. Por mais que você... Ah, essa aí eu já sei. Veja essa aula até o final. Isso aqui é um curso aí, uma websérie gratuita para você. Para te ajudar a evoluir. Coloquei na regulagem baixa. Volto a clarear, ó. Tá? Com o pente. Eu venho aqui só esticando de leve. Dois baixos e dois altos. Viu que clareou bem? Clareou bem. Agora nós vamos utilizar pente intermediário 1,5, tá? Que é o pente entre a 1 e a 2. Mas o que vai tirar mesmo essa marcação é a própria 1. Pessoal, pegando o pente aqui. Estou querendo gravar ao vivo o máximo possível. Cuidado. Gruda bem o pente aqui. Segura aqui. Dá para não cair. Quase deu ruim aqui. Liguei. Ó, alta. Olha o movimento em C, ó. E é rápido. Eu não perco tempo. Ó. Fui, voltei. É só para cortar. Cortou já era. Agora eu vou colocar na baixa. Porque não tem necessidade de eu ficar na alta ainda. Se já cortou. Coloco na baixa. Faço o mesmo movimento. Olha como clareou bem. Que quase sumiu já essa marcação. Olha que top. Tá uma linha bem fraca. E essa linha fraca nós vamos, nós mesmos vamos tirar com a própria 1. Que é a 1 que tira a marcação da 1. Assim como a 0 que tira a marcação da 0. Esses pentes que vem antes da 1 e da 0 é só para clarear e deixar conectado. Então usa a alta e usa também na regulagem baixa. Não tem regulagem meia com pente 1,5 aqui nessa base que utilizamos. Isso nos ajuda a ganhar tempo. E agora para finalizar a chave de hoje esse vídeo. E você deixar aquele like já aí para a terceira aula junto conosco. Nós vamos voltar com a 1. Mas lembrando, nós utilizamos a 1 na baixa. Nós vamos utilizar a 1 na meia. E na regulagem alta que é a alavanca toda aberta. Primeiro na regulagem meia. Com a pontinha da máquina. Olha o movimento em C. Você tá maluco, hein? E regulagem alta. Nós vamos gerando a conexão final. Olha que top. Olha aqui. Regulagem meia. Um pouquinho assim. Já peguei a escovinha para limpar bem. Olha. Regulagem meia, ponto da máquina. Vou subindo bem pouquinho. Regulagem alta. Dorme não, Lucas. O meu modelo aqui tá quase dormindo. Então, ó. Regulagem meia. E regulagem alta. Lembrando que estamos aqui no novo estúdio Barbosa. Em breve vai ter um tour aqui mostrando todo o novo estúdio Barbosa para você. Contando toda a história dessa mudança. Tá? Vai ser muito importante aí para que você possa acompanhar. Eu volto até com a 1 na baixa um pouquinho aqui. Porque tem alguns pontos que às vezes tem que melhorar. E a 1 na baixa aqui me ajuda. Olha como ficou show. Mas sempre com a ponta da máquina para mim dominar um curto espaço. Olha como ficou bacana. O resto a gente vai trabalhar na tesoura. Mas você vê que é um cabelo que ele não realça tanto. Porque ele é claro. E ele é fino. Né? Então, tipo assim. Não tem aquela realçada legal. É um cabelo que uma pigmentação é ideal para você vender para o cliente. Uma pigmentação é bacana para você vender. Para poder realçar. Principalmente aqui na frente. Olha aqui. Olha como não mostra nada. Por mais que eu deixei um volume ali. A auguração dele não deixa ele se destacar. Olha. Eu vim aqui com o pente corrido aqui. Bem de boa. Olha. Pente corrido só para poder dar uma tapeada aqui. Mas o lance vai ter que ser a pigmentação mesmo. A pigmentação que vai vir realçando bem esse cabelo. Então, bora lá, né? Vamos passar a navalha aqui. Porque na próxima aula já vai ser a pigmentação. Então, nós vamos navalhar para poder finalizar. E você está vendo que isso aqui é um cabelo do dia a dia. Não é cabelo de Instagram. É cabelo de YouTube. É cabelo do dia a dia. Não é aquele degradezão que coroa. É o que acontece. Às vezes você desanima. Pô, eu usei a mesma técnica que eu uso. Que eu uso em um cabelo preto. Um cabelo escuro de cor do cabelo do claro, branco. Mas por que não realçou tão bem? Porque eu tiro do cabelo. E aí tu fala. Pô, meu degradezão está ficando bom. Tira essa paranoia da tua cabeça, pô. Tá? Tira isso da tua cabeça. Mas você vai ver que dá para até esse cabelo. Você chegar naquele nível pigmentando ele. Que é o que nós vamos fazer aqui. E vai ficar sensacional. Beleza? Olha que top. Bora navalhar agora para fechar com chave de ouro. Navalhar. Vou pegar aqui o navalhete e a lângua já. Vou mostrar tudo ao vivo. Sem corte, sem edição. Hoje não tem cameraman. Hoje eu mesmo sou cameraman. Olha o meu modelo como está cansado. E eu quero mostrar aqui para você uma coisa que eu tenho sempre mostrado nas minhas aulas. O que mais importante do que o produto é o movimento. Se você entender qual o movimento de utilizar aqui, você vai conseguir fazer um bom trabalho. Qual o movimento de navalhar? É o movimento serrilhado. É o movimento que você vem nessa pegada em diagonal. Então você vai fazer o que aqui? Você vai esticar aqui com o polegar. E vai fazer isso aqui. Olha só. No seco. Olha como nenhum cliente sente nada. O cabelo está grande também. Então isso ajuda. Olha como sai com facilidade. E olha como fica top. Claro que é bom você usar um shaving gel. Algum produto ali. Para poder fidelizar. Vou poder até mostrar que você está evoluindo aí no mercado da barbearia. Não está ficando para trás. Mas quando você entende o movimento, até com o shaving gel você vai conseguir fazer melhor. Olha o movimento. Isso eu faço questão de mostrar. Porque você fala, caramba. Olha como limpou bem. Isso não é só porque o cabelo é fino não. O cabelo grosso também. Tem aula aqui no YouTube que eu mostro um cabelo grosso. O lance é você entender esse movimento. Olha como eu entro em diagonal. Olha eu entro em diagonal. Fica olhando. Eu venho serrilhando. Olha o barulho. Tem pessoas que vão ficar agoniadas com esse barulho. Barbosa. Você fez inteiro sem shave. Isso não é ser profissional. No dia a dia eu uso o shave. Tá bom pessoal? Isso aqui é uma aula. E o mais importante é mostrar o resultado para você. Não é para você falar. Ah, estourei. Agora não vou comprar mais shave. Pago 50 conto no shave. Não vou comprar mais shave não. O shave te ajuda. Tem pedo que é mais sensível. Se você fazer o shave com esse movimento. Você vai gastar bem menos shave. Olha que top ficou esse degradê. Show de bola. Eu fiz até aqui. O acabamento sem shave no seco. Barbosa. Essa gilete. Me fala qual gilete é essa. Porque essa gilete eu vou comprar. É uma gilete top. Essa gilete aí cortou sem nada. Ficou top. A gilete, cara. É uma gilete comum. Da Wixom. Mas pode ser qualquer uma outra. Não é boa essa gilete. Não é a melhor que tem. Já vou logo falar. Não é a melhor que tem. Não é a que eu recomendo. Eu gosto de usar ela. Ajuda. Mas não é a melhor que tem da barbearia. Qual é a melhor? Cara, é a melhor que você se adaptar melhor. Com ela eu consigo fazer um bom trabalho. Mas é por conta do movimento. Tá bom? E a melhor vai ser a que nos patrocinar. Brincadeira. Mas aí está aí o degradê. Te vejo na próxima aula para pigmentar esse cabelo. E você vai ver a diferença que vai ficar esse cabelo depois que a gente pigmentar. Então foca. Olha como ficou da hora. Espero que você tenha entendido o movimento. Como trabalhar na marcação da zero. Pente meio vai clareando. Depois se conecta. Tira com a própria zero. Na marcação da uns outros pentes também. Um e meio e a dois. Vem conectando e clareando. E a própria um tira. E na navalha. Faz o movimento serrilhado. Treina. Treina na bexiga. Mas treina isso aqui. Em vez de você vir reto. De cima para baixo. Faz isso aqui. A navalha bem deitada. Corta em diagonal. Não faz assim. É a navalha deitada. Tá bom? É só conseguir fazer um bom trabalho. Te vejo na próxima aula. No terceiro e último episódio. Dessa websérie. Né? É a websérie do DGRE Perfeito. E ó. Não vou vender nenhum curso para você não. Tá no final. Só para te ajudar mesmo. Beleza? Mas quem quiser participar da nossa comunidade Barbeiro Barbosa. Em breve vai ter o link aí na descrição. Vem lá que é a maior comunidade do Brasil aí. Para você. Tamo junto. Partiu para a próxima aula. Te vejo lá. Antes disso. Deixa o seu like. Comenta aí o que você achou dessa. Aula. Comenta aí o segredo do seu passado. E é isso aí. Porque ó. O pai até suou aqui. Ó. Até suei nessa aula. Mas foi um prazer estar com vocês aí. Mais uma aula. Comenta lá. Dá essa moral para nós. Tá bom? Tamo junto. Que Deus abençoe. Dá essa lá em mão dele. E fala aí. Vem para a terceira aula. Rasta para o sininho. Valeu.